Isso aí pessoal, mais uma vez estamos aqui para mostrar mais um local antigo aí para vocês que está desativado, esse aqui era um escritório escritório aí de... da época do café bem antigo também, década de 50, provavelmente foi construído e o local está desativado e eu vou entrar aí para mostrar para vocês desde já eu peço a você que não é inscrito para se inscrever para comentar, deixar o like aí se estiver gostando e compartilhar o vídeo, beleza? Então vamos entrar aqui no local para mostrar aí para vocês tudinho aí em detalhes Aqui na entrada a gente já pode ver um pote de água, bem antigo Aqui uma folhinha 1996 1996 Peace. Aqui alguns sacos de café. Aqui uma foto tirada com o avião. Uma geladeira antiga. Realmente a gente entra num local desse e a gente volta no tempo. Local maravilhoso. Bem antigo mesmo. Aqui uma balancinha. Deixa eu mostrar esse quarto aqui e depois eu mostro a frente aqui. Aqui uma mala de madeira. Eu ainda não tinha filmado uma dessas, hein? Essa é bem antiga. Aqui uma, tipo uma cristaleira. Alguns chapéus de couro ali dentro. Aqui uma cristaleira antiga. Uma folhinha aqui, vamos ver o ano. Deixa eu focar. Aí, ó. 1992. Deixa eu mostrar aqui esse lado. Muitos objetos antigos aqui. Aqui alguns cafés, pacotinhos de cafés. Aqui mais um quadro tirado foto aérea aí com avião. Aqui um quadro tirado. Aqui um quadro tirado. Aqui uma escrivaninha. Aqui uma escrivaninha. Pai. Aqui uma escrivaninha. é, local bem interessante quando a gente entra no local desse filme, a gente volta ao passado década aí de 50, 60, 70 realmente local maravilhoso bom, eu vou encerrando por aqui espero que vocês tenham gostado aí da filmagem, peço a você que compartilhe o vídeo deixa o like e você que não é inscrito, se inscreva para toda semana receber um vídeo aí de locais antigos abandonados beleza? Um abraço aí essa TV partada tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu ibope tá travessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV partada o seu ibope tá travessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV partada os seus programas mostram mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem me viu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais essa TV partada essa TV partada tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu ibope tá travessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV partada lá tem os caras que é chamado de louco tem um baiano arranca tudo veja o que ele falou ele garante ele garante e diz que viu o saci no bisome esse curio e até diz com o ator essa TV partada tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu ibope tá travessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV partada